Sabendo-se que todos os ângulos dos vértices do terreno ilustrado na figura medem 90 graus e que o metro quadrado do terreno custa R$120,00, é correto afirmar que o preço desse terreno... Então, vamos lá. Olhando aí a figura, com certeza não é nenhuma figura plana tradicional. Olhando aqui, não estou vendo ali, não estou visualizando ali um triângulo, não estou visualizando ali um quadrado, não estou visualizando nada. Aí, o que a gente tem que fazer quando você se deparar com esse tipo de questão? Você tem que usar a técnica da partição. Eu vou traçar aqui um segmento de forma que eu consiga identificar as figuras. Traçando aqui esse segmento, já ficou muito claro para mim. as figuras. Eu tenho aqui dois quadrados e um retângulo. Agora eu consigo visualizar as figuras planas conhecidas. Dois quadrados e um retângulo. Agora, vamos lá. Essa primeira figura aqui... Vou até marcar aqui. É um quadrado 6 por 6. Não é isso? Então, se aqui embaixo é 6, aqui em cima também é 6. Só que tudo vale 10. Então, esse outro pedacinho aqui só pode ser 10 menos 6, que vai dar quanto? 4. 4 em cima, 4 embaixo. 4 em cima, 4 embaixo. Só que embaixo, tudo vale 6. Se aquele pedacinho ali é 4, o que está faltando só pode ser 2. Não é isso? Esse pedacinho aqui que está em branco só pode ser 2. Tudo é 6. Aquele pedacinho é 4. Então, aqui é 6 menos 4, que só pode ser quanto? 2. Agora sim, eu tenho as medidas, tem como eu calcular a área. Qual é a formulazinha da área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, aqui. Essa figura plana aqui é um quadrado. Então, vai ser... Vou até puxar aqui a setinha. Vai ser 6 ao quadrado. 6 vezes 6 vai dar quanto? 36. Então, eu já sei que essa área aqui vale 36 metros quadrados. Agora, vamos lá. Vou calcular essa área aqui. Essa área aqui é um retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ser 4 vezes 10. Quanto é que dá 4 vezes 10? 40. E essa área aqui, que eu pintei de azul, é um quadrado. É um quadrado 2 por 2. Aqui, é um quadrado 2 por 2. Como é que eu acho a área desse quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que vai dar 4. Aí, tudo lindo. Vamos lá. Área total. Área total. Área total. Eu vou ter que somar. 40. É isso? 36 mais 40. Mais 4. Isso daí vai dar 80 metros quadrados. Só que a pergunta do probleminha é o preço. E ele fala que o metro quadrado custa quanto? 120. Então, para achar o preço, eu tenho que multiplicar. 80 por quanto? Por 120. 80 vezes 120 vai dar 9.600. Então, esse é o preço do terreno. 9.600 reais. Olhando aqui as opções, com certeza o nosso gabarito é a letra D. Superior a 9.500, inferior a 9.700. Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui. Então, gabarito, ratificando aqui. Gabarito, letra D. Opa, quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo? De uma forma rápida e simples, sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Tá aí, ó. Você pediu. Nós atendemos. Premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios, né? É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o Premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo, com foco aí na Banca Bunés, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo, 40 questões, é isso aí. 40 questões é para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o Premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões, você vai encontrar aqui, no Matemática, para passar. Ah, Marcão, estudei no curso A, B, C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa valor? Não sei o que. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa isso aqui? Calma. Calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150 por apenas 12 de 10,04. Menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana. Ou R$100,00 à vista. Galera que vai pagar no boleto é só à vista. R$100,00 à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Vem fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu. Tchau.